Deputado Kim Kataguiri, V. Exª, está com a palavra. Presidente, meu relatório nessa matéria é muito breve. Segundo a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União, dentre os mais de 38 mil contratos referentes à obra pública em cinco bancos de dados do governo federal, mais de 14 mil desses 38 mil estão paralisados. Ou seja, mais de um terço das obras que deveriam estar em andamento pelo país, cerca de 37%, não tiveram avanço ou apresentaram baixíssima execução nos últimos três meses analisados em cada caso. Juntas, elas alcançam investimento previsto de R$ 144 bilhões, dos quais R$ 10 bilhões já foram aplicados. No caso das obras do PAC, por exemplo, consideradas mais relevantes para o país e que deveriam, por essa razão, ser aceleradas, cerca de 21% delas encontram-se paralisadas. Isso significa que dos R$ 663 bilhões inicialmente previstos para serem investidos no PAC, R$ 127 bilhões estão atrelados a obras paralisadas. As principais causas apontadas foram contratação com base em projeto básico deficiente, insuficiência de recursos financeiros de contrapartida e dificuldade de gestão dos recursos recebidos. Nessa linha, esse projeto de lei busca vedar o início da execução da obra, cujo valor não ultrapasse o limite estabelecido no inciso 2 do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006, o enquadramento como empresa de pequeno porte de R$ 4.800.000, sem que haja o depósito em conta vinculada dos recursos financeiros necessários para custear as despesas correspondentes à etapa a ser executada. O projeto de lei visa contribuir para a redução dessa gravíssima situação que tantos males causam ao interesse público, bem como a população brasileira, na medida em que obra paralisada significa recursos públicos sendo aplicados em áreas que não geram benefícios à sociedade. E mais, obras paralisadas representam uma nefasta forma de excluir pessoas do acesso a serviços públicos que decorreriam da implementação efetiva dessas obras. Consideramos assim meritório o projeto para o qual, no entanto, apresentamos um substitutivo com o fim de inserir tal tema na nova lei de licitações, visando a unidade normativa nessa temática, à luz do que este Parlamento já havia deliberado quando da aprovação do projeto de lei que resultou na nova lei de licitações. Esse é o voto, presidente? Em discussão, a matéria. Presidente, apenas para dizer que é um projeto muito simples, que determina que a obra não começa a ser executada a partir do momento em que ela está dentro do limite da lei complementar 1, 2, 3, de 4 milhões e 800 mil reais, e esse recurso não está presente numa conta vinculada do poder público. Então, um dos três problemas que o Tribunal de Contas da União apontou para a paralisação de obras é a falta de recursos do poder público para a continuação dessas obras. Justamente nesse sentido, o que a gente está fazendo agora é criar uma obrigação no projeto do deputado Wanderlei Macris e Otávio Leite para que esses recursos já estejam provisionados para a execução dessa obra, no caso, claro, de obras de até 4 milhões e 800 mil reais. A gente sabe que para obras maiores é mais complicado, é mais difícil, principalmente naquelas de longo, longuíssimo prazo, de concessões de 10, de 20 anos, não teria como o poder público ter esse dinheiro em caixa numa conta vinculada. Mas para essas obras de até 4 milhões e 800 mil, acredito meritório ser aprovado esse projeto. Em votação, o parecer do relator, aqueles que eu aprovo, permaneça como se encontram. Aprovado. Parabéns, deputado Kim Cataguiri, Vossa Excelência, está com a palavra. Agradecer o voto dos colegas para aprovação desse importante projeto que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar na eficiência do gasto público na ponta e fazer com que as obras sejam executadas. Obrigado, presidente. Não tem moral na rua, não tem moral no Congresso. Agora eu quero ver como é que você vai fazer para pegar uma relatoria de um projeto. Aprovado. Parabéns, deputado Kim Cataguiri. Parabéns, deputado Kim Cataguiri. Parabéns, deputado Kim Cataguiri.